Música Vamos para a região de fronteira agora. Olha, em Epitácio-Lândia, um homem que foi acusado de atear fogo em casa com a mulher dentro, foi encaminhado ao presídio no dia de ontem. Essa vítima morreu queimada, né? Essa mulher morreu queimada, você viu aqui o caso. Contra o acusado pesam outras acusações graves. Vamos ver com a reportagem de Almir Andrade. Francisco Pereira da Silva é o homem acusado de atear fogo na casa no bairro do Zé Sem, com a mulher grávida de três meses. Mas a polícia, trabalhando nas investigações, descobriu que Francisco tem outro crime no município de Bujarim. Nossa equipe de reportagem conversou com o delegado Sérgio Lopes. Veja a entrevista. É, nós fomos fazer uma pesquisa, Almir. Nós conseguimos identificar que ele foi preso em flagrante na cidade de Bujarim, por tentativa de homicídio. Inclusive, já foi até condenado a respeito disso. Só que no tribunal de juros foi desclassificado para lesão corporal. E aqui nós estamos com dois inquéritos em aberto. O do homicídio que teve a vítima Rosinha, que a casa foi incendiada. E também uma lesão corporal grave que ocorreu num dia anterior. Nós já estamos com esses dois inquéritos em andamento. Cumprimos esse mandato de prisão em aberto da cidade de Bujarim. E também estamos representando pela prisão preventiva dele nesses dois inquéritos aqui de Epitacelona. Albin Andrade para o Gazeta Alerta.